Aniversário meu amor! Nós te amamos muito! Continua brilhando, escreveu nela.No mês passado, foi Gisele quem comemorou mais um ano de vida. Porém, a comemoração foi com muitas risadas, afinal, ela recebeu um bolo que seria de outra pessoa. Apesar da confusão, Gisele se divertiu e chegou até se desculpar com um verdadeiro bolo doce pelo equívoco. Desculpe, Alberto. Acho que estamos com o seu bolo. Trocaram nosso bolo? A pergunta é, quem está com o nosso? Disse ela no seu Instagram.